Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Municipal Cultural de Pajuca, siga, cultural, catedralia Banda Marcial com evolução, município Pajuca, fundada em 8 de maio de 1998, presidente, Jair Moreira, regentes, Ivanilson Santos, Estrutor de Percussão, Felipe Santiago, Estrutor de Nele Frente, Eros, vice-presidente, Rafael Pereira, Agradecimentos, primeiramente a Deus, e ao nosso prefeito Duda Leite, juntamente com o secretário Dudu Abreu, E ao Pajuca, de tanto estará, recebe de braços abertos, com forma cultural de Pajuca, a pista sua! Aprende a população? Aprende a população? Aprende a população? Aplausos 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que? 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 O? 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 O?